E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sérezinha maravilhosa de Workings and Resources E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também Que são demais, mesmo aqui no canal, e senhores, é o seguinte, tá? Estamos aqui com essa visão do progresso, como sempre, em que no último episódio a gente fez as obras aqui de terraplanagem, né? Que, enfim, deu uma diferença do caramba aqui nessa orla, né? Para a gente colocar o porto de container, que é o que vai fazer a exportação dos nossos queridos Fuscas, tá? Então agora com isso a gente já vai poder passar esses Fuscas para o mercado externo E com isso a gente vai finalmente conseguir aí fazer dinheiro de verdade com algum produto manufaturado A gente até chegou a exportar alguns eletrônicos, mas não deu lá tão bem, né? E além disso também algumas pessoas tinham falado para eu começar a colocar aqui para eles construírem os Fuscas em cor aleatória É verdade, né? Eu já devia ter feito isso há muito tempo Mas como isso aqui tudo é para exportação, tá suave, tá? Além disso também a gente sabe que a gente está passando por uma crise de moradia Isso porque a gente ainda não tem ali as pessoas, né? Que são os jovens de 21 anos ou mais sem casa própria Porque a galera está imigrando para as cidades do interior, para o fazendão, tá? E isso é ruim, porque boa parte aí, né? 90% desses 10% de desempregados, que é basicamente 1.200 pessoas, é bastante gente É o suficiente, por exemplo, para encher duas vezes a capacidade de uma refinaria Que é de 500 trabalhadores, só para vocês terem noção do drama Mas o que acontece é que 90% dessa galera está justamente no interior, tá? Então eu tenho que trazer eles para cá E para isso a gente começou no último episódio a fazer um programa de habitação cabuloso Maior até o momento do jogo que a gente já fez Que vai servir para umas mil e tantas pessoas, basicamente todo mundo que está lá Vai poder ser trago para cá, para a nossa capital, tá? Vale a pena dizer que aqui tem acesso à estação central Que também serve de rodoviária Então todo mundo aqui vai ter acesso à rodoviária Para ser levado para os trabalhos com um busão e tudo mais Então o carro privado aqui nem vai ser tão importante Mas eu já estou considerando construir os acessoramentos do lado de cá Enfim, a gente vai resolver isso aí com o tempo E hoje a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente está fazendo um projeto de construção de habitação na capital Mas a verdade é que eu posso fazer isso em todas as cidades Principalmente em uma cidade que é essa A Croft Cost, por quê? A gente no último episódio mudou drasticamente É um detalhe básico que vai mudar drasticamente o perfil dessa cidade, tá? Até então, o único objetivo dela era produzir comida e bebida Para atender a demanda interna, que é muito importante Inclusive isso está fazendo a gente gastar mó grana Se você for ver que o que a gente mais importou nos últimos tempos aí Com a população aproximando ali dos 20 mil, né? Está crescendo bastante Comida e carne e coisas básicas, né? Do dia a dia do mercado São coisas que eu estou tendo que importar em grande volume Isso porque, basicamente, eu não estou produzindo mais eles Então, para mudar essa situação, o que acontece? A última safra que a gente teve de cultivo não foi o suficiente para manter as fábricas produzindo Mas, a gente no último episódio comprou um cargueiro E esse cargueiro, ele está trazendo agora cultivo E não é pouco não, é muito, tá? Ele está indo lá na fronteira já Ele vai pegar 2 mil toneladas de cultivo e vai trazer E isso vai ficar se repetindo para sempre aí, provavelmente, tá? Isso para garantir o suprimento de cultivo Até porque é muito barato comprar cultivo Então, acaba compensando a gente importar o cultivo Transformar ele em comida e bebida para a demanda interna E, o mais interessante, produzir roupa para exportar Porque roupa é um dos objetos no jogo que mais tem valor agregado Pelo incrível que pareça É um dos poucos objetos no jogo que você consegue fazer de cultivo E consegue realmente ganhar dinheiro mesmo Palpável Porque comida e bebida dá Só que não precisa de muito volume É muita coisa Porque o preço no mercado é baixo, tá? Então, se você for ver aqui a comida Uma tonelada de comida dá aí 200 e... Varia, né? Na verdade, varia não É 238, na verdade, para vender 238 rublos e 228 dólares É até mais barato em dólar a comida, né? Porque deve ter mais comida do ocidente Pavoria Mas o que acontece aqui É que no caso da roupa, tá? Aí a coisa já muda totalmente Porque a roupa, ela custa 2.474 Na verdade, se a gente for dar uma olhada na tabela dos preços de venda, né? Vocês vão observar que a roupa É o terceiro recurso que tem mais valor agregado, tá? É o terceiro com mais valor agregado, galera Tipo, aqui o carro não está listado, né? Que a gente está vendendo também lá A gente vai começar a exportar carro Se tivesse, ele estaria na frente da roupa Mas, pô Dos produtos que você pode produzir em roupa Está em terceiro lugar Isso quer dizer que, bem Eu não vou produzir combustível nuclear agora, né? Sem chance Eu não vou produzir em urano enriquecido também, né? Sem chance Eletrônicos Eu prefiro usar o eletrônico para fabricar os carros e atender a demanda interna Roupa A gente atende a demanda interna que nem é tão grande se pá roupa E ainda esporta e ganha o maior grana Zero bala Com certeza compensa, tá? Inclusive, só para vocês terem noção do tanto que compensa o negócio Uma fábrica de roupa Usa 2.4 toneladas de tecido 2.4 toneladas de tecido Você precisa de mais ou menos 10 toneladas de cultivo para produzir elas, tá? Então, isso quer dizer que 10 toneladas de cultivo Você pega o preço do cultivo e multiplica por 10 A gente está fazendo uns cálculos matemáticos aqui para tentar saber o custo, tá? Vai dar mais ou menos uns 280, tá? Ou seja, com 280 rublos Você consegue produzir cerca de 1.2 toneladas de roupa Que equivale a algo mais ou menos em torno, bem próximo, de 3.000 rublos Você transforma, basicamente, multiplica por 10 Cara, compensa demais, tá? É o investimento sem erro Só que para isso a gente vai precisar de um suprimento de cultivo contínuo, né? Que é o que a gente está tentando fazer com o cargueiro que está trazendo para cá agora, né? Então a gente vai esperar para ver como é que vai ser essa parada E enquanto isso, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Eu vou fazer uma timelapse agora, construindo os novos bairros residenciais Que vão ser principalmente na cidade de crop costs Que a gente vai ter que aumentar o número de trabalhadores Porque eu quero que essa indústria de roupa fique bem ativa e constante, tá? Quem sabe a gente até não aumente essa planta aí, tá? Industrial para, enfim, produzir ainda mais roupa É bem provável que se um dia eu estiver cagando dinheiro Eu vou fazer um retrabalho inteiro nesse distrito industrial Porque as espilhadeiras aqui, elas estão ocupando muito espaço Daria para fazer de forma muito mais eficiente isso aqui, tudo que eu fiz, tá? Só que a gente foi expandindo aos pouquinhos, né? Na época também que eu fui construindo, eu não sabia direito como é que funcionavam as esteiras Agora eu já estou sabendo Tanto que desse tipo de layout bizarro aqui Que foi o primeiro que a gente fez Agora a gente já conseguiu fazer esse Que ficou muito mais compacto, né? Dá para observar basicamente é um eixo central de empilhadeira Que conecta com as indústrias, né? Assim seria muito mais eficiente Mas, além disso também, eu vou construir aqui um distrito residencial Na minha outra cidade de São Cotosburgo Porque a gente já tem toda uma infraestrutura pronta aqui, tá? A gente já tem cinema A gente tem aqui as rodoviárias A gente tem aqui creche, escola, shopping, tribunal Então aqui está muito apto também a receber essa galera, né? E essa galera que vai chegar aqui Com certeza eles vão trabalhar em... Provavelmente ou produção de carvão Que não é uma ideia Porque a gente também está exportando carvão, né? Então, tipo, dá para levantar uns dólares aí Vale a pena Ou o aço Que também eu estou exportando, né? Eu quero começar a exportar ainda mais, inclusive, o aço Porque a gente está produzindo bastante Então, enfim Vamos fazer essas obras aí, então, de uma vez, tá? Já vou construir as casas aqui também E vamos colocar tudo aí para já trabalhar Porque quanto mais coisa estiver sendo feita aí Enquanto a gente estiver esperando o dinheiro entrar, né? E a importação lá dos cultivos chegar E a gente começa a exportar roupa e tudo mais Melhor, né? A coisa não pode parar O país não pode parar, tá bom? Bora fazer essas paradas, então E, senhores Caso vocês moram aí debaixo de uma pedra E não estão sabendo Fazemos lives todos os dias A partir das 19 horas Na Twitch, exatamente Link do canal aí na descrição E também, caso vocês também não saibam Aí está complicado, hein? A gente também tem dois outros canais Que é o Kratos Fora de Contexto A gente posta várias maracutaias Que acontecem nessas lives E também o canal lives do Kratos Caso você queira ver tudo que a gente já fez Todos os joguinhos, séries e sagas Que a gente já fez por lá, tá bom? Tudo salvo Tudo aí na descrição Dê uma olhada E aí Tchau 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 E, bem, senhores Fiz aqui, então, tá As duas Os dois novos bairros Vamos dizer assim, né? Das duas cidades aí Que é justamente Esse daqui Que é o Enfim Usando todos os quarteirões Aqui no canto, né? Do subúrbio Basicamente todos os trabalhadores Que estão aqui Eles vão vir pra cá E vão utilizar todos os serviços Que já tem aqui, né? Tem escola Tem creche Tudo já tem aqui A gente já está bem estabelecido Nisso daqui E, além disso também Do lado de cá A gente fez um bairro Aqui sim foi um bairro grande, né? Novo que a gente fez A cidade aqui agora Tá começando a pegar tamanho Acabei fazendo prédios menores, né? Nessas cidades Não prédios gigantes Que nem a gente fez lá na capital Porque aqui A gente já tem um pouco mais de espaço Pra realmente expandir e tudo mais Então a gente não precisa Apelar tanto Pra botar o mais de gente possível Num espaço pequenininho, né? Então, no final das contas Acabei fazendo bastante casa aqui Coloquei até umas quadrinhas aqui também De esporte Bastante construção aqui Isso aqui deve dar pra bastante gente mesmo Tá? A cidade aqui Ela tem 3.200 e poucos Normalmente isso aqui Tudo que eu fiz Deve elevar a população Pra uns 4.000 Suave Pra mais de 4.000 4.500 por aí, tá? Então, no final das contas Toda a infraestrutura já está pronta Inclusive aqui eu tive Construir também esgoto E água, tá? Bastante espinho de água e esgoto O que foi bem tranquilo Porque a cidade Como ela é pequena, né? O sistema dela está longe De estar sobrecarregado E dessa vez Eu aprendi com os erros Da crise do inverno De 69, né? O inverno de 69 pra 70 Inclusive algumas pessoas Falaram pra gente fazer Um memorial Em relação àquela crise Que em tese Não aconteceu Que eu voltei aqui Mas podemos dizer Pelo roleplay Que manchou a história da nação A gente aprendeu com o erro Que ele ainda não fez Para dar aprendizado Então a gente depois Vai fazer isso daí, tá? A questão é que agora Eu não tenho condições De fazer isso Nem muita necessidade Mas talvez eu pegue Uma cidade Pra fazer esse memorial Talvez a própria capital mesmo Seja o lugar desse memorial, tá? Fazer tipo uma praça Alguma coisa assim Vai ficar bem bacana, né? Inclusive o jogo Tem muitos assets e tal Que dá pra gente usar Pra esse daí Inclusive eu tô vendo aqui Que tem várias exportações Tem mais ou menos aqui Quantos mil? Tem 700 Quase 800 mil rublos De exportação chegando Na fronteira O que é muito bom Se eu quisesse pagar dívidas Com isso, né? Tem várias dívidas Pra gente pagar Eu poderia Poderia, por exemplo Pagar essas três parcelas Aqui de duzentos e poucos mil Se eu quisesse Mas eu não vou fazer isso O que eu vou fazer É comprar helicóptero Pra acelerar o processo De construção De entrega de recursos E tudo mais Porque a gente já fez A infraestrutura pra eles Só falta a gente começar A pegar eles Pra transportar tudo, tá? Então Provavelmente esse dinheiro Meu aqui tá indo pro ralo Porque a gente tá importando o cultivo Tá? Vale a pena dizer Então se a gente for dar uma olhada aqui No que a gente tá importando De onde tá vindo esse gasto aí Cultivo É o que tá gerando Esse déficit E não tem problema Se precisar de emitir mais dívida A gente emite Porque tem dinheiro entrando A produção tá subindo E a população tá crescendo Pra caramba E no nível absurdo Antes de eu começar A fazer os bairros A gente tava com Duzentos e cinquenta Mais ou menos Habitantes a menos Só nesse episódio Do início até agora Não passou quase nada de tempo Nem deixei o jogo rolando Tava construindo Com o jogo pausado A minha população Já subiu trezentos Tá? Então O negócio tá insano Ok? O bagulho tá insano mesmo Eu vou ter que emitir Uma dívida aqui mesmo Tá? Eu emitir uma dívida De duzentos mil E eu tô emitindo Dívidas somente de prazo De três anos, tá? Porque o prazo de três anos Ele fica muito suave As prestações Ficam muito pequenininhas Vocês podem observar Que nessa dívida aqui De um milhão Eu já paguei Trezentos e tantos mil E nem vi, tá? Então Eu tava tentando emitir Título de prazo Muito curto Isso aí tava Acabando comigo, cara Mas agora O negócio tá realmente Se assentando, né? Bem Vamos esperar então Tá? Vamos esperar tudo Ser construído aqui Acho que não tem muito Que eu possa fazer Boa parte das obras De infraestrutura Aqui nessa cidade aqui Já estão prontas Inclusive É bem provável Que não vai demorar Muito tempo não Pra gente começar A fazer aqui As obras do nosso estádio Tá? E inclusive Na verdade Eu estou bem empolgado Pra gente começar A fazer essas obras aqui Mas até agora Nada, tá? Eu ainda não sei Exatamente porque Que eles não começaram Eu não sei se Não tá conectado Com a rua Sei lá Vamos dar uma olhada Aqui pra ver Se isso procede Talvez realmente Ele não tá conectado Com a rua Porque olha lá Ele tem que ter Uma conexão Na frente Tá vendo? Então Meio que Já era pra estar Construindo Porque a rua da frente Já tá pronta Eu tô achando Que ele realmente Não conectou ali Bem Eu lembro que eu Custei encaixar Ah Tá Aqui ó Agora tá conectado Aqui ó Tá conectado hein Cara é aqui mesmo É isso aqui mesmo Eu já vou pegar Inclusive já vou pagar em dólar Pra não influenciar Ali nos rubros Já vou pegar Já vou pegar Isso aí Já colocar ali E já vou mandar Todos os meus escritórios Resolverem esse problema Tá? Bem Vamos esperando então Vamos ver como é que Essas obras vão andar Principalmente essa daqui Da capital Que é a mais importante Inclusive pra acelerar O processo de construção Dessa obra aqui da capital Eu já coloquei aqui Uma estradinha lateral Que ela não vai ficar Pra sempre Depois eu vou tirar ela Pra organizar o trânsito Mas ela é só pra dar acesso E facilitar a construção Nesse ponto de cá Tá? Pra gente já começar A construir as ruas Do lado de cá E do lado de cá Ao mesmo tempo né? Então a gente vai ter Três, quatro frontes De trabalho Essa 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 E essa Como aqui tá pela via expressa né? O povo consegue descer fácil Então o acesso fica bom também E é bem provável Que a gente vai ter Um bom trânsito aqui Sendo formado nessa região Por causa da indústria civil né? Muita gente vindo aqui Pegar asfalto e tal Então é óbvio Que a gente vai ter Bastante trânsito aqui Mas não tá engarrafando não Ainda tá de boa Mas eu tô de olho Tá? Eu coloquei as regras de trânsito Ali já Pra organizar e tal Tô de olho Tô monitorando Até agora Tá suave E senhores É o seguinte Os meus navios de exportação Já tão aí né? Fazendo o dinheiro Entrar no caixa Meu querido cargueiro de cultivo Já tá quase chegando No porto lá Pra gente começar a produzir De tudo Estamos em julho ainda A gente tá no meio do ano E a gente também Já fez algumas outras coisas Aqui que é o seguinte Tá? Eu comei observando Que a minha estratégia De conectar aqui Essa minha plataforma De helicóptero No entudo aqui Pra pegar aço E tudo mais Por meio das empilhadeiras Não funciona Tá? E aí o que que eu fiz? Eu tenho que conectar direto A plataforma de helicóptero No estoque Não pode ser por empilhadeira Tem que ser conexão direta Tá? E tipo aqui ó Tá vendo? Eu destruí aqui o cruzamento Que eu não tava usando E conectei direto Aí funcionou Tá? Então o que que eu fiz? Eu basicamente aqui Já construí uma plataforma De helicóptero aqui Pra pegar aqui Os componentes mecânicos E eletrônicos Que a gente produz ali E tudo mais Fiz uma aqui em cima Pra gente pegar O ácido siderúrgico aqui Fiz também aqui do lado Pra gente conseguir pegar Plataforma de pé fabricado E tudo mais aqui também E a gente acabou com isso Pegando quase tudo O único que eu não consegui Pegar aqui Asfalto concreto Por motivos óbvios Não dá pra carregar No helicóptero E o tijolo Porque o tijolo aqui O meu estoque Do jeito que ele está aqui Tá um pouco complicado De conseguir conectar Ali direto Sabe? Então eu acabei deixando De lado por enquanto Pode ser Que eu Por exemplo Possa vir e conectar O meu helicóptero Conectado nesse estoque Aqui por exemplo E tudo mais Mas por enquanto Eu acho que tá de boa O tijolo é o que menos utiliza De todos os materiais de construção Que a gente tem por aí Tá? É o que menos preciso Às vezes nem preciso Inclusive a maioria das estruturas Nem usa Só estruturas que Enfim São mais complexas mesmo Tipo Estação de televisão Essas coisas Que inclusive A estação de televisão E a estação de rádio Estão tudo funcionando Muito bem Tá? Inclusive eu tô observando Que depois que eu fiz A estação de rádio e televisão O número de pessoas Que estão com televisão E rádio em casa Tá aumentando muito Sendo que o rádio Já tá chegando A 64% E televisão Tá 27% Isso em 70 Anos 70 Tá galera É bastante tempo pra trás E a população Obviamente ainda consegue Aumentar Cada vez mais Eu não sei nem pra onde Esse povo tá indo E o número de desempregados Tá aumentando Porque eu sei na verdade Pra onde eles estão indo Estão indo lá pro interior Mas com esse dinheiro Agora que tá entrando A gente consegue justamente Comprar os famosos MI10 de carga Tá? E a gente vai comprar Aqui então Dois deles Dá pra comprar mais? Não dá pra comprar mais não Só dois helicópteros de carga Os dois ficam ali E aí eles já começam A setar Como eu já coloquei eles No grupo Já aqui de construção Dos negócios Dos histórios de construção Todas as obras Tão com eles E dá pra ver aí Nosso queridão já andando Coisa maravilhosa Gasta gasolina Pra caralho Mas gasta muito mesmo Ok? Então é bem provável Que eu vou precisar De construir mais um Negocinho Escritório de distribuição De gasolina Tá? E não tem problema não Porque o escritório De distribuição De gasolina É uma parada que Eu vou precisar De construir vários Mesmo Enfim É crucial Pra minha economia Que eu consegui Fazer eles Tá? E como eu Provavelmente não vou Parar de ter locais Que exigem cada vez Mais gasolina Já vou construir mais um Porque enfim É inevitável Vai precisar Bem Na verdade Eu não vou fazer A vista não Custa 67 mil rublos Prefiro economizar Essa grana aí Fazer só a estradinha Ali da ponta E colocar o resto Dos meus escritórios Pra fazer essa parada Tô tranquilo Que der pra eu Economizar aí Melhor Só mecanismo Essas coisas Que não dá pra eu Conseguir a vista Mesmo assim Que não tem outra Maneira de conseguir Rápido A não ser a vista Que eu vou fazer Mas os meus helicópteros Já começaram Já a fazer A sua viagem Inclusive Deixa eu dar uma olhada Pra ver aonde eles estão Como que eles vão entregar Porque eu ainda não sei Eu não vi eles Indo entregar nada Olha Eles estão pegando Cascalho O carinha tá pegando Cascalho Aqui ó Helicóptero entregando Tá cascalho Quem diria Vocês imaginariam Que ia ver isso Um dia Pois é E o legal é que o helicóptero É tão eficiente Para trocar o movido Lá pra cá Que não importa Onde eu faço Escritório de construção De helicópteros Eu posso fazer vários Em qualquer buraco Não precisa nem De trabalhador Pra ele operar Eu posso simplesmente Construir um monte De escritório de helicóptero Aqui Que aí eu seto ali Pra ele pegar Nas plataformas De helicóptero Os recursos E tudo mais E acabou Eles vão lá Vão pegar de boa E tudo mais Então tá ótimo A gente vai poder Fazer vários O problema mais caro Na verdade Não é nem infraestrutura Pra pegar Pros helicópteros Pararem e tudo mais É justamente Eles conseguirem Na verdade Eles conseguirem Não Eles conseguem De boa A gente comprar A gente conseguir Comprar um helicóptero Que é 180 mil Cada um Então tipo 10 helicópteros 1 milhão E 800 mil É foda Dois já foi 360 mil Então esse dinheiro Que tá entrando agora Eu acho que talvez Eu vou pagar Uma parcela de dívida Uma menorzinha Aqui Talvez essa daqui Que tá com Um prazo Um pouco mais Próximo E o resto Eu vou deixar Pra gente passar Um inverno Porque Bem As exportações Não são tão contínuas Assim Apesar de que Eu queria muito Começar a exportar Aço Realmente Logo mais A gente faz Isso direitinho E o mais legal É que agora Tem um barulho Do helicóptero Que vai ficar 24 horas por dia Principalmente Cascalho Eu acho que vai ser Uma das coisas Que eles mais vão Transportar Porque é uma parada Que a gente tem Uma deficiência Crone Que é o que mais Usa na fundação Que é a primeira etapa Que é justamente O que o helicóptero Vai conseguir adiantar Pra gente Então Foi uma ótima sacada A gente fazer Esse heliporto aqui Pra Cascalho Tá E eu realmente Vou querer fazer Mais desses escritórios De helicóptero Eu só tenho que Conseguir o dinheiro Que nem a gente falou E senhores Dessa vez O nosso estádio Tá ficando pronto Tá E ó As minhas empilhadeiras Aqui na verdade Escavadoras Né Elas já estão ali Já É No pátio de construção Já começaram aqui Fazer a fundação Já Tem até aqui Alguns carrinhos Já chegando E tal Pra fazer Ótimo Ok Espero que continue Assim Que a gente consiga Fazer cada vez Mais rápido Essas obras Tá O mais demorado Vai ser as obras Do lado de cá Ok Essas obras aqui Que elas são Bem mais demoradas Já que eu tô Asfaltando As estradas Né E fazendo agora A infraestrutura decente Que é com poste Calçada E tudo mais Tá Então agora Eu vou abandonar As ruas de cascário Pelo menos Pra uso urbano Tá E eu vou começar Só a utilizar Essas ruas Com a infraestrutura decente Né Que são essas daqui Então tá ótimo E galera Estamos em julho E já vai começar A colheita Cara Isso foi um recorde Tá Devo dizer Que geralmente A gente começava Ali a colheita Mais ou menos No final de setembro Início de outubro Bem começando o inverno E agora não Isso provavelmente É por causa Da modernização Dos equipamentos Que a gente teve Tá Porque não é só A colheitadeira Melhor Que vai obviamente Fazer a colheita Ser mais rápida O fato Da gente ter feito Um tratorzinho Mais top Né E moderno Esse trator SMTZ82 Que a gente fez Durante o último inverno E também A infraestrutura Que a gente construiu Aqui de asfalto Pra melhorar O acesso aos campos Fez com que a gente Conseguisse plantar Mais rápido O que consequentemente Faz a gente colher Mais rápido Né A planta acaba crescendo Aí antes do previsto Então É A gente agora Com certeza Vai começar a voltar A produção aqui Tá Vale a pena dizer Que o meu cargueiro Aqui também De cultivo Acabou de chegar Coincidiu né Agora vai ter 50 trilhões de toneladas De produto aqui Pra gente fazer E a outra coisa Que eu vou fazer também Galera Eu já vou colocar aqui Pra gente carregar Tá Roupa Ok Eu vou exportar roupa Eu vou começar a carregar roupa Aqui loucamente É o único produto Que eu quero exportar daqui Eu não quero exportar roupa Bebida É só pra demanda interna mesmo A gente não precisar Depender de fora Agora roupa Eu quero exportar Tá E roupa É um produto Que eu não importo muito Porque o que eu tenho No estoque Já dura muito tempo Se a gente for dar uma olhada No que a gente consome De roupa Tá A gente vai ver Que nem é tanta coisa Assim mesmo Tá É Pouco volume É tipo eletrônico Compre uma vez Dura pra caramba Tá Pelo menos Não deveria ser tanto Quanto eletrônico Mas no jogo É que tá mais ou menos assim Se a gente for dar uma olhada Aqui nas roupas A gente consegue observar Vamos pegar aqui Nos últimos anos A gente consegue ver Que roupa A gente até importou muito Mas era lá no início Olha ali Olha ali nos últimos meses Quanto tempo Quanto tempo Que a gente não importa roupa O gráfico não mente Só lá no início Que a gente importou Essas roupas Agora a gente não importa mais Desde quando a gente começou A produzir Bem As empilhadoras agora Já estão começando A fazer o seu trabalho Vindo aqui Coletar os cultivos E tudo mais Óbvio vai demorar Um bom tempo As empilhadoras Vão ter um bom trabalho Pra fazer aqui E a colheita também Agora vindo Acabou Agora tem cultivo Pra caramba A gente deve conseguir Parar de Enfim Importar Essas comidas E bebidas Durante um bom tempo Se não pra sempre E senhores Seguinte Tava dando uma olhada Aqui Esperando aqui Algumas coisas Acontecerem Inclusive melhorando Algumas partes logísticas E eu estou já Bolando um plano Pra reorganizar Esse parque industrial Meu Pra tornar ele mais eficiente Eu acabei crendo Na verdade Quando comecei A fazer esse parque industrial Eu não sabia Como as esteiras funcionavam Que a gente está comentando agora E agora eu sei E não só isso Mas eu também sei O potencial dela Isso quer dizer Que eu sei exatamente O tanto que a gente Consegue depender Das esteiras Pra indústrias De alta tecnologia E manufatura Compensa muito Porque o consumo Não é muito grande De matéria-prima E tudo mais Nas indústrias E alto valor agregado Então Compensa Usar As empilhadeiras Agora Pra indústrias De consumo Absurdo De matéria-prima Tipo comida E bebida Não está compensando Tanto Daí eu vou começar A mudar um pouco Essa estratégia E depender menos Aqui Das nossas queridas E maravilhosas Empilhadeiras Que Inclusive eu já comecei Essa mudança Por uma coisa Por uma coisa muito Básica Eu conectei direto A minha fábrica De comida No estoque Aqui Que os meus Trens Vem buscar A comida Antes A gente Dependia Da empilhadeira Vim pegar A comida Daqui E trazer Pra cá Agora não Precisa mais Ele só Tem que trazer A matéria-prima Pra fábrica Isso fez com que Obviamente A minha produção De comida Subisse Pra caramba Se a gente Clicar Aqui A gente Vai ver Que a minha Produção De comida Agora Ela voltou A patamares Absurdos Sendo que Comércio Esse negócio Basicamente Ele mostra O quanto Que você Produziu De cada recurso Em valor Em quantidade Também Dá pra ver Que energia É uma das paradas Que a gente Mais produz Só ultimamente Que eu não estou Produzindo tanto Porque eu decidi Não exportar Tanta energia Mas talvez Eu comece a exportar Um pouco mais Vamos ver Talvez eu volte As exportações Porque a produção De carvão Está começando A melhorar bastante Já que O número De trabalhadores Que estão aqui Nas minas Aumentou Demais Nos últimos Tempos Então Realmente Está sobrando Carvão Tem bastante Carvão Sobrando Eu acho Que eu vou Retomar A exportação Na verdade Eu acho Que eu vou Retomar Isso agora Para ser sincero Acho que está Compensando Então vamos Colocar só Uma exportação Aqui A 18 megawatts Isso daí Já vai me dar Uma certa Graninha Mas a gente Tem que ficar Olhando Para ver Se não vai Precisa De importar Carvão O problema É esse Importar Carvão Não pode Importar Carvão Se não importar Está tudo certo Além disso Também Eu estou vendo Aqui Que tem alguns Trens Que estão Travadões Tadinho Será que eles Estão esperando Alguma coisa Acontecer Na vida Deles Para eles Decidirem Sai daí O que está Rolando Esse daqui Com certeza Está querendo Vim para cá Enquanto Esse daqui Provavelmente Está querendo Ir para o mesmo Lugar Está todo mundo Querendo ir Para o mesmo Lugar E no final Das contas Ninguém Vai para o lugar Nenhum Que maravilha Vamos organizar Isso daqui Inclusive Na verdade Eu já sei Uma maneira De a gente Conseguir fazer A mudança Aqui E a gente Precisa Para fazer Isso aqui Funcionar Bem Seria o seguinte A gente Fazer uma Reforma E fazer Tipo uma Rotatória Como se fosse Uma rotatória De forma Que a gente Consegue Fazer a galera Entrar e sair Dessa parte Aqui Como vocês Podem observar A gente Consegue Fazer eles Entrar e sair Os trens Sem precisar De ficar Andando pelo Mesmo trilho Isso quer dizer Que eu vou Colocar a mão Única Basicamente É isso Então Enfim Agora galera Ao invés De eles virem Isso era uma parada Que eu já estava pensando Fazer algum tempo Ao invés De eles só virem Para o lado de cá Dos caras Virem Aliás Esse cara Ao invés De ele vir Para o lado de cá Ele vai Para o outro lado Ele vai pegar Esse trilho Aqui Aí ele vem Para cá Passa de boa Só tem que organizar Agora as sinalizações Mas vai dar boa E bem Senhores Inverno Chegou E eu já Fiz outras Mudanças Primeiro Eu consegui encher Aqui o meu cargueiro Com 73 toneladas De roupa Que deu quase 200 mil rubros Tá Isso porque a produção Ficou bem capengada Eu tenho que fazer Realmente uma reforma aqui Dinheiro está entrando Porque a gente está exportando Betume lá Meu cargueiro está lá Enfim Fazendo a sua querida exportação Estou vendo que a gente Está tendo problema De aquecimento aqui Apesar de que É O aquecimento na verdade Ele está rolando Tá Dá para ver Tipo a temperatura Está falando que está baixa Mas É Está Mais ou menos Né Não está no nível De matar ninguém Não Mas é bem provável Que isso seja Por causa Da falta de radiadores Tá Vou ter que colocar Mais radiadores De aquecimento Aqui Porque eles estão Enfim Trabalhando em capacidade máxima Porque falta De central de aquecimento Não é não Eles não estão trabalhando Na capacidade máxima E não está faltando Trabalhador também Não Isso está tranquilo Inclusive a produção De petróleo Voltou a ficar top Tá A gente não tem mais O aumento Do acúmulo De petróleo Então Enfim Está dando Para exportar bem E também Aconteceu um aumento De preço Do petróleo Tá O petróleo Está em crise Então vai ser Um ótimo momento Para a gente Provavelmente Se a gente voltar Aqui alguns Alguns dias A gente vai ver Que o combustível Lá vem aumentando Bastante Assim como Obviamente O betônio Que é um derivado E principalmente O petróleo bruto Que aumentou Para caramba Mesmo Assim Quase Enfim Basicamente Dobrou o preço Tá Então isso aí Vai me beneficiar Para caramba Antes uma carga De gasolina Era 280 mil Agora vai bater 400 mil Uma carga de betume Então que a gente Está exportando A gente pode esperar Muito dinheiro Entrando mesmo Tá Então está ótimo Eu posso até Utilizar essa grana Para pagar Boa parte Da minha dívida Para falar bem A verdade A gente vai fazer isso Vamos ver Porque eu estou Doutando uma estratégia Que talvez A gente possa Realmente Pagar a dívida Agora sossegado Já aqui Primeiro Boa parte Dos projetos De construção Estão em andamento Não tem muito O que fazer Em relação a isso É esperar mesmo Inclusive Algumas já estão Ficando prontas Aqui nesse canto Uma delas Inclusive É esses prédios Aqui que vocês Estão vendo Na cidade De São Cotoburg Que já está Boa parte Delas prontos Já na verdade Já dá para ver E do lado de cá Alguns já começaram A ficar prontos Um aqui já está pronto Já até encheu Já E os outros Aqui Boa parte das ruas Já está praticamente Pronta também Aqui na capital Ainda está demorando Um pouquinho mais Porque o acesso É um pouco mais complicado E tal E os prédios Também são bem Maiores Então o negócio Vai demorar muito mais E os helicópteros De construção também Fizeram um bom trabalho Eles ficaram Boa parte do tempo Trabalhando para tudo Contelado E ajudaram a entregar Basicamente todo o concreto Cascalho Que toda fase 1 De todas as construções Que a gente está fazendo Precisa Eles entregaram em tudo Para ver qualquer construção Aqui que está com 76 59 Está vendo Tudo, tudo, tudo Então está ótimo Eles conseguiram entregar Bastante coisa Inclusive eu estou impressionado Porque por algum motivo Deixa eu ver Não, mentira Eles não conseguiram entregar Aqui não Ué, então por que Eles estão parados aqui Se eles não entregaram Vamos trabalhar Meu peridão Vem aqui Vem ajudar nós aqui Meu filho Pelo amor de Deus E olha que eles estão Aqui setados Eles já estão Feitos ali já Para entregar De qualquer forma Eles ajudaram bastante Principalmente nas construções De vias A boa parte delas Já estão até prontas Na verdade Esse viaduto Já está todo pronto Já Enfim A boa parte Já realmente está pronta Inclusive a gente Continua com os problemas De aquecimento lá Mas esses problemas De aquecimento Como eu disse Eles provavelmente Não vão causar morte Nem nada Porque o aquecimento Não está tão ruim Está vendo Dá para ver aqui Pela barrinha de temperatura Que não está absurdo Mas eu vou aumentar O número de médicos Aqui só para a gente Não ter problema Em relação ao tratamento Porque algumas pessoas Podem até ficar doentes Não terminal Mas ainda assim Vão ficar E além disso Também o aumento De exportação de energia Deu uma entrada Boa de capital Aqui A gente conseguiu Bastante dinheiro Mesmo com isso Daí Inclusive eu estou vendo Que boa parte Dos produtos Que a gente está importando Então é produto químico Carne Comida A gente está importando Ali Está falando Pelo menos Mas dá para ver Pelo gráfico Aqui Que cara A gente conseguiu Reduzir a importação De comida Quase tudo A gente importa Uma fração Do que a gente Estava importando Assim como o álcool Também Que diminuiu bastante E agora também Eu vou começar A exportar aço Em grande quantidade Eu parei aqui Mandei o meu Querido cargueiro Que ele é muito grande Então tem espaço demais Eu não enchi nada Dele com roupa Para parar aqui Nesse porto E carregar com aço Porque a minha fábrica De aço Ela está até parada Porque está lotado Está tudo lotado Tem muito aço aqui E aí o que eu vou fazer Vou começar Enfim Exportar aço Está sobrando E eu não tenho mais Espaço para também Botar os carros Porque enfim Eu estou com o pátio lotado Então no final das contas O que me sobra É exportar o aço mesmo E enfim Isso aí vai ajudar A gente a pagar a dívida Quem sabe até mesmo Comprar a vista Aqui O porto Na verdade o dinheiro Que eu tenho aqui Dá praticamente Para comprar quase tudo A vista Para a gente começar A exportar carro O que talvez seja Até interessante Vou falar bem a verdade Para vocês E a gente pode inclusive Usar o meu próprio cargueiro Aqui Para fazer A exportação De algumas coisas Apesar de que Esse cargueiro aqui Eu acho que ele não Carrega veículos Para falar bem a verdade Mas tem outros aqui Baratinhos que carregam Para caramba Mas enfim galera É o seguinte Com isso tudo feito A gente está batendo Quase 20 mil habitantes E eu vou encerrar Esse episódio por aqui Próximo episódio O que a gente vai fazer Eu já vou começar Aqui agora No próximo episódio Na verdade com certeza Eu já vou conseguir Terminar aqui A construção do porto Para container E do local Aqui também De negócio Na verdade o porto Para container E o negócio De carregar container Para a gente começar A exportar carro Porque o dinheiro Está entrando bem rápido Agora o negócio Está bem produtivo E além disso E além disso também Eu vou começar A trazer a galera Que está lá No interior Para cá Principalmente Para a capital Provável também Que eu vá Completar aqui Comprar Algumas estruturas Aqui Nem que seja um Prédiozinho desse Que já tem Espaço para 500 Trabalhadores Para a gente É começar A trazer a galera Para cá Porque eu estou Precisando de aumentar Principalmente a produção Aqui de petróleo E combustível Aumentou De um tempo Para cá Mas só aumentou Porque as minhas Outras indústrias De veículos Pararam de exportar Quando elas voltarem Aí vai faltar Mão de obra De novo Então a gente Precisa de realmente Trazer mais gente Para cá De qualquer forma Tirando isso O resto Está tudo muito bom Saúde está boa Felicidade Agora deu uma reduzida Porque está no inverno É mais difícil O acesso ali Para as coisas e tal Mas estava 96% Agora está 86% E ela só diminuiu Porque boa parte da galera Está indo para o interior Onde tem acesso a nada Praticamente Mas de resto Maravilhoso E além disso também A gente vai fazer Aqui a reforma Dessa região Na verdade Acho que a reforma Desse destino industrial É até prioridade E eu já sei exatamente Como é que eu vou fazer Vocês vão entender Quando eu vou fazer Fizer ele aqui Mas é isso Se vocês gostaram Por favor Não esqueça o seu like Se inscreve no canal De igual para os seus amigos Que tem tudo demais E é nóis meus queridos Valeu até a próxima Tamo junto E fui